Hoje vamos experimentar a Coca edição especial, galera. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dany. Sério, a Coca-Cola acabou de lançar essa aqui edição limitada, mano. League of Legends. É um jogo muito famoso no qual eu nunca joguei. Nunca joguei? Eu joguei. Não joguei. Eu joguei uma partida que durou uma hora e eu tive que desestalar, senão eu sabia que eu nunca ia sair do quarto. É o famoso LOL, não é? Esse é o LOL. Todo mundo fala que esse jogo é um jogo super viciante. Thiago, você joga ou não joga? Claro que eu vi aqui, ó. Já minha Fortnite. Não joga LOL. Então a gente acabou de trazer porque a gente não sabe por quanto tempo vai vender. E assim, pra Coca-Cola fazer uma parceria... É difícil. Ainda mais com um jogo. Sabor mais XP, montar coisa mais linda e o melhor. Sem açúcar e sem caloria. Você me falou com a Coca que eu vou lançar agora? Não. Dos Hunt. É, que chique. Bebeu a Coca e vi o Fantasma. Então esse é o melhor. É o Linho o nome. Não tem nenhuma caloria. E essa aí, ó, tá aparecendo pra vocês a composição. Então eu realmente não sei o que esperar. Então temos ela. Caralho. E temos essa aqui que já tá no mercado há um tempão. Só que eu não experimentei. Essa aqui já é de café? Essa não é edição especial. Eu acho que ela veio pra ficar. Você tem que comer uma dessas aqui, não tomou? A de café é deliciosa. Todo mundo fala que é muito bom, mas eu acho que vai ser um. Cada um, cada um. Ah, mas desgrava. É um sabor? Não. Eu já vi algumas. Um sabor e esse é um sabor. Eu já vi Coca vermelha, eu já vi Coca amarela. Que tem aqui no Brasil que ela é de baunilha. Baunilha é pesada. É ruim. Vem pra caralho. Então tá, vamos começar com a de café, que são as que vão ficar no mercado. O negócio é que você vai comer pra cada um. Isso. Pode ser o primeiro? Pode ser o primeiro? Vamos abrir junto? Não, eu vou ser o primeiro, porque eu não sou muito fã de Coca de café, tá ligado? Eu não sou muito fã. Vamos lá. Ah, você já tomou. Faz a pose. Ai, tem cheiro de café. Eu nunca tomei. Isso que ele não gosta, hein? É ruim. É ruim. A Dani gostou. Eu sou o cara que bebe muito café. É gostoso, Thiago. Credo, Dani? Ah, é horrível. É café gelado, Thiago. Tá louco, é melhor Coca que existe. Nossa senhora. Que isso, Coca, patrocina nóis. Nossa, não. Olha lá. Querida com pera, querida com pera. Não, não, não. Leite de pera. Nossa, como que café e Coca pode combinar? Eu não gostei. Credo, Dani, eu não vi. Eu gostei. Você não gostei? Não gostei. Prusquete. Prusquete, eu gosto de café. Será que ela... Ah, 40% tá mais que a feira. Rapaz, vou dormir mais não. Nunca mais eu vou dormir. De a... Composição. A composição, o jeito que ela é, tá vendo? Ela é o mesmo... Se você for enganado... Não soube. Assim, então, dois gostou, dois não. Mano, eu já tomei um Red Bull hoje. Eu tomei três tipos de café. Agora eu tô tomando mais... Uma Coca de café. Acho que não. Vamos então. Ela não vai ficar sem pai, né? Essa Coca aqui, na verdade, é uma Coca normal que eles coam ela no café. Já viu? É. Sério? Eu acho que não, né? Eu não gostei. Tem muito gosto de café. Meu Deus, tá louco. Nossa senhora, eu tomo café no pop. Então, vamos começar agora por essa aqui, que é a famosa. Eu ouvi gente dizendo que tem gosto de melão. Ah, tem. Oxe. Melão. Joga aqui dentro pra levar a cor? Vamos lá, ó. A gente tomar. Mas, deixa eu perguntar, essa é a Coca que ela não tem no Brasil? É isso? Acabou de lançar, parceiro. Acabou de lançar. É, acabou de lançar. Ó o cheiro de melão. Acho que não é melão não, hein? Acho que é bom nisso aí. Não, ó. Acho que é um misturado. Ah, tudo é a mesma cor. Coca-Cola também, vou te falar a verdade. É, mesma cor. Abre o de vocês e vamos experimentar. Não sabe como corante não na Coca-Cola, tomando. É, aqui. Ô, Burger King. Coca-Cola, patrocina nóis. Já patrocina a Malte. Agora o Santos. Ó, vamos experimentar. Liga o Legend. Mas é um gosto muito diferente. Horrível, né? Muito, diferente de tudo, né? O que é isso? Gosto de XP. É o par de nível. Bananinha. Não. É tipo melão. É alguma fruta, é alguma fruta. Bananinha, Thiago? Bananinha. Bananinha. Ia tomar aquela cachaça do boquinha? É aquela cachaça do boquinha. Bananinha. Sem o álcool, né? É verdade, o álcool. Eu não consigo mais beber. Não consegui nem se ficar. Juro. Bananinha. Não é ruim. Não senti a banana. Mas não é algo muito bom. Vem cá, você vê. Tá aprovado ou não tá? Ó, acho que pra tomar de experimental, eu tomaria todo dia, de verdade. Mano, pera, ó. Vai, peraí. Notas. Vamos às notas, ó. Tá bom do que pra você? Tá bom de banana também? Uó! Métrico! Ah! O Diago, o Diago já é... E aí, ele tomou essas coisas e ele vai valendo. Mas eu não sei explicar. Ele tem tipo um gosto de melão com coca. Me diz que gosto. Por favor. Tem coisa de bananinha, de verdade. Mas, ó, eu não sei contemplar esse vídeo aqui de minutagem, mas no meu fatinho tem uma que ela é amarela e uma que é de cereja. Coca-Cola é de cereja e baunilha. É bagulho. É. Ó, vou te mostrar, ó. Fecho. Ó, o Diago. Ó, o Diago. O Diago, o Diago, o Diago, o Diago é de cereja. Esse é eletro, o Diago. Ó, o Diago é eletro, vem, 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 vem. Ó, o Diago. Corre, Diago. Mano, e esse? Não dá pra entender. A casinha bateu. Isso, vai machucar. Caramba. Que isso? Não dá, não dá mais. Aí. Tudo é besta. Vai, Tec, que sabor? Que sabor tem? Sabor de horrível. Nossa, não gostou? Vou dar o papo, vou dar o papo. A coca que eu tô falando. Essa coca aqui, ó. E ela tem no mufatinho, a Sherry, o nome. Ah, de cereja. E tem essa aqui, ó. Eu já tomei lá nos Estados Unidos. E é ruim. E essa aqui, ó. Essa é a pior de todas. Isso aqui é morte. Isso deve ser muito legal. Tem a do marshmallow que eles acabaram de lançar. Aquela é ruim. Meu Deus. Mas eu acho que dá pra gente tentar. Acabou de lançar. Assim, o de cereja e o amarelo, pode ser que uma próxima vez eu traga. Quando eu lançar um flash royale, aí o Thiago vai comprar. Ah, ele tá colocando a luva lá. Mano, o que que aconteceu? O que você tomou, irmão? Gente, se joga aí na piscina. O que será que acontece com fazer isso aqui? Cadê o que? Pega lá, pega lá. Vamos descobrir. Tem QR Code? Tem. Ó, tem QR Code. Vamos ver. O que que é esse QR Code? Ih, o celular não pega. Tem QR Code aqui. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Alguém tira esse nome daqui. É pra sair da Coca. Ah, que legal. Tem um joguinho aí, ó. Transforma essa... Olha a gente daí. Não, eu tô... Ele não para. Ó, tem joguinho aí, mano. Que legal. Então, você acessando o QR Code e todas as informações... Massa, né? Que legal. Parece que a gente nunca utiliza o QR Code, mas é muito massa que a Coca fez isso e lançou. Nan chegou aqui. Nan, experimenta essa Coca-Cola, que é uma edição especial. Eu não tinha visto. Bonita, né? Vamos ver. Gostei, não? Não gostou? O que que ela tem o gosto? É zero isso aqui? É zero. Ah, é por isso. Não, mas ela não tem um gosto tipo melão, um negócio assim? Tem bem no final. Bem no finalzinho, né? Bem no finalzinho tem um gosto. Tem gente que falou que tem gosto meio que de... Ai, como que é o nome daquele bagulho amarelo? Não é caramelo, é... Baunilha. Mas eu não achei. Eu achei que ia ter um gosto de melão um pouco no final. É isso, ó. A gente tem que ficar tomando cada gole pra tentar entender. Tem um gosto de melão mesmo. Bem no finalzinho mesmo. Bem no finalzinho. Mas não é o tipo de Coca que a gente beberia ela, tipo... Ai, não... Dia a dia, sim. Não, né? Não. Horrível. 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 Gente, mas assim, ó. A Coca-Cola mitou com essa embalagem. É a coisa mais linda. E o que eu percebo muito. Mas tem lá é variedade de Coca-Cola, refrigerante e todas essas coisas. Porque lá pra eles é muito comum. E pra eles é normal beber vários tipos de refrigerante. Só que no Brasil eu percebo que é um pouco mais difícil da gente conseguir aceitar novos sabores, sabe? Geralmente é aquela Coca-Cola, aquele Guaraná e aquela Fanta. E olha lá. Então, tipo, é muito, muito diferente. Mas é legal ver que a Coca-Cola tá tentando lançar outras coisas. Tiaguinho que foi pros Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não é normal ter várias... Nossa, lá tem 200 tipos de Coca. Lá é comum. Só que no Brasil é difícil a gente aceitar, né? Acho que é um paladar, né? É zero e é normal. E é normal. E se é a mais gostosa, é de litro ainda. E quando lança uma dessa assim, não vai muito pra frente? Igual? Não. Você não gostou? Não vai vender tanto. Não gostou dessa? A zero, por exemplo, gostaria. Você acha? Eu acho. Por quê? Apesar de ser sem açúcar, é bom. É, mas pra você não valeu a pena. Não, eu sou mais a zero normal mesmo. Normal. Com limãozinho, gelo e tal. Foi. Ô, Tec, pra você não rendeu também? Eu não gostei não. Não gostou? A de café é boa. Achei muito doce. Ô, o que é zero? Toma de novo. Não, meu Deus do céu. Não deu, não desceu. Não foi. Não foi, gente. O bagulho tá difícil. Eu também não gostei. Igual eu falei, eu não tomaria ela, tipo, no final de semana. Tô tipo, vou churrasquear. Não. O meu negócio é uma coquinha, um guaraná. E olha, eu nem gosto de fantaúva. Vocês gostam de fantaúva? Eu gosto de fantaúva, é melhor. Sério? Mentira, quem gosta de fantaúva? Mano, fanta laranja. Tá bom. A uva pra mim é pra valuta. Nossa. Então vocês gostam de vinho? Vinho? Não, você é babum. Só indo. Só indo. Não, porque já me disse que quem gosta desses bagulhos de uva, gosta de vinho. E eu não gosto. Eu gosto de vinho. Eu gosto de vinho também. Ah, então é por isso. Você gosta de vinho? Você gosta de vinho, mas tem que ser molhado. Você que não. Ó, até entende, viu? Seguinte, ó. Aqui, ó. Tamo falando que a equipe fez pesado, né? Mas eu vou emagrecer, você tá sabendo? Mas por enquanto eu posso tomar. Não, pera. Você já ouviu falar dessa Coca-Cola aqui? Não. Nunca ouviu falar? Não. Nada? Ela é uma edição limitada, acabou de lançar. E você imagina que gosto que ela tenha. Ah, não é que nem aquela de café ruim pra caramba. Não, eu experimentei ela, gente. Eu não gostei. Não gostei. Lomba, você já experimentou ela ou não? Eu nem sabia que existia. Então, ela acabou de lançar e olha que é legal. Ela é de um jogo, ó. Liga. É o LOL. O famoso LOL. Isso. Você já ouviu falar? Eu já ouviu falar. Depois reconocei, teve a capa. Você já tomou essa ou ainda não? Essa daqui, sabe quem que eu vi tomando essa daqui? Hã? O Teco, numa viagem que não é feio. O Teco? O Teco experimentou nesse vídeo, ele não gostou. Sério? Sério. Tá, vocês querem experimentar? Quero. Ó, você já experimentou, Lucas, ou não? Nunca vi, não vi. Nunca viu nem mais bonito. Então vai, vai. Eu quero a sua opinião. Vou tomar no pico, mas ela escoveu os dentes. Até fiz limpeza hoje, ó. Vamos ver, dá um check. Falso aí, ó. Falso, falso. Falso, se você tem óculos, ele, dinossauro. Vai. Nossa, bota, bota na alimento. Cheiro de Pepsi, Dani. Cheiro de Pepsi? Cheiro de Pepsi, parece que não bota, sabe? É mesmo. Esquiva de bota. Ou pode ser só paixão, ou pode ser, tipo, nunca mais quero ver. Não, é um bagulho que eu vou comprar, ela tá lá. Nossa, não gostou. Sabe por quê? Não, deixa eu falar, olha só. Não. O gosto. Sabe aqueles pódios usados, que os piados jogam no canto da casa e tem gosto daquilo? Tipo, ela tá com gosto de coca, com um pouco de melancia. Aí, ó, eu falei que ela tem um gosto de melão. Melançoa, ia. Melançoa, ia. Vai lá. Olha, todo mundo cheira, dá uma vista. Não tem quando cola, recém cola um cano. Nossa. Eu falei que o povo brasileiro é muito difícil pra novos sabores. É muito difícil. Olha, a lata é bonita pra colecionar. É bonita, mas o gosto... O gosto parece que abriu a coca e tá uns três dias na geladeira. Nossa, não foi aprovado. Ah, mas a gente vai gostar, né? Não, depende de gosto. Tem gente que gosta e... Nossa, vamos botar um outro golão. Hum, eu gostei. Você gostou? Eu também quero provar. Não, mas o avieta, ele come até pedra. Eu nunca vi, gente. De grato, só tem gente só perto do caminho. O avieta na barriga dele que ele tem não é solitária. É uma alcateia, porque ela não tá sozinha. Nossa. Ô, eu juro pra vocês. Toma uma palhinha, se não aguentar ela, toma ela. Todos os vídeos que a gente faz de comida, todos os restinho que vai sobrando que a gente acha que ninguém vai comer, ele come. Ele come tudo. É que a mamãe ensinou que não pode jogar comida fora. Não, mas pera, de zero a dez, quanto? Ah, oito. Tipo, você compraria melhor que a coca? Não, melhor que a coca não, mas eu compraria. Tipo, ah, toma. Tipo, assim, ah, toma um negocinho diferente. Ah, ok. Se já não tem açúcar, eu não gostei. É zero, vai. Não gostei. Não gostou. Mano, Gabriel, você também gosta de comer de tudo que é coisa. Acho que você é um... Você é uma pessoa... Não, mentira. Você vai fazer igual eu. Eu joguei fora também. Nossa, não. Eu com a minha pantinha gostoso. Você me dá... Horrível. Tô, avieta. Nossa, não. Ela é... Tem pimenta? Não. Tem gente que falou que era de pimenta, você acredita? Mas... Ela é de melão, afinal. Melão estragado. Ó. Na área dos refrigerantes processados. Eu entendo, eu não tô ali, viu? Aqui tem tons de baunilha. Melançoaia. Melão, maçuin. Tem esse estoque, né? Mas não é muito bom, né? Não, não é bom, não. Não é muito bom. Vai, vai, vai. Eu também não. É, eu falei, o brasileiro é ruim, gente. Ah, ela tem um jeito ruim. Ele gosta de coca. Ele vai gostar. Tem gosto de remédio. É com a vieta dos que tem gosto de tabarinho. Não? Diferente, hein? Não. É a nova que lançou? É a nova. Não, pra uma coca-cola sem açúcar, eu achei gostosa. Que aquela zero não desce. Parece coca-chuca. Tá louco. É, eu acho assim. Igual eu falei. É muito doido. A gente vai nos Estados Unidos, tem mais de 30 refrigerantes. E eles tomam todos. Agora no Brasil, não. É o básico, os cinco pilares. É o limão, o fanta, a laranja, a uva. E cola. Só. Guaraná. Fora isso. É, o Guaraná vem de todos. O Guaraná é brasileiro. É, o Guaraná aqui, né? Mas fora isso, quando lança um rosa, um verde, não vai pra frente. Mas tem um rosa que é bom pra caramba. Só que é marca diabo. Não vou falar a marca, mas é marca diabo. Que é aquele de framboesa. Não, mano. É gostosinho. Pode falar a marca aqui? Mano, é lá de Santa Catarina. Max framboesa. Max. É, isso eu não convido. Tem bastante gás e é gostoso. Pra mim, o que batia de frente. Não, pra mim o melhor, que eu sempre tomei minha infância toda, foi tropicola. Mano, e refricola eram os melhores. Pra falar pra você, afundadinha de Guaraná não tem igual. No saquinho, assoprado pelo velhinho da padaria. Nossa, é bom. É, gosto pra refrigerante ou pra comida é algo muito peculiar. Mas isso aí não vai longe, hein? Não vai. Isso aí não vai longe, cara. Eu até hoje só gostei de uma coisa diferente, que foi um salgadinho. O nome deles se chamava 3D, que era dar uma chips. Eu gostava e saiu do nosso nome porque ninguém gostava. Então, mas o doido é, como que eles conseguem fazer uma coca que vicia a gente, né? Tipo, que a gente gosta de verdade. Pra chegar, pra chegar um outro, pra bancar. Guaraná, Coca-Cola, planta. É difícil. Nem a Pepsi tá batendo a coca aqui no Brasil. Não, é, não me desse a Pepsi. O que que foi? Tá o Baiana. E Gu, você não vai experimentar? Eu quero. Então vai, Gu. Essa é uma coca edição limitada, vai. Essa coca é diferente pra caramba, né? É diferente. É. Aprovados? Top. Tem uma coca nova que você vai agora, mas eu acho que você não pode ficar falando, não. Por quê? Ela é com Jack Dennis, já viu já? Nossa, não. Experimenta pra você ver, é muito top. Mas gostou dessa? Curti. Você era 10? Achei ela bem docinha. Nota. Você gostou do melão no fundo? É. É gosto, gente. Então, me deixa aqui nos comentários o que que vocês achou, né? Porque assim, eu acho que vai ficar 50 a 50. Então, assim, eu não gostei, então me diga aí na opinião de vocês. Ou até gostou, né? Do quê? Nada. Não. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui.